Fala galera, boa noite, Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec. Temos aqui em primeira mão, exclusividade para vocês, um OPPO R9S Plus, aparelho top de linha, mas que você não encontra nessas lojas comuns, normais, Gearbest, Banggood, nem AliExpress, quando eu comprei esse aparelho nem na AliExpress não tinha. E esse aparelho foi comprado depois de uma enquete que a gente realizou no nosso grupo do Facebook, vou deixar o link do grupo para vocês aí, o grupo Tops da China. Realizamos a enquete, esse foi o aparelho mais votado, realmente o aparelho aparentemente é sensacional, uma máquina e muito bonito. Então a gente vai realizar o unboxing dele aqui agora e vamos também realizar a rifa dele, ok? Para ajudar a pagar essa conta aí que a gente teve que fazer o pagamento desse aparelho. A compra foi feita pela Amazon, tanto do aparelho quanto da case e da película de vidro. Eu vou deixar o link de tudo para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Pelo smartphone eu paguei 529 dólares, ok? Pela película 10 dólares e 95 centos e pela, desculpa, pela case 10 dólares e 95 e pela película 7 dólares e 95. É uma película dupla, tá? São duas películas aqui dentro, dupla não, desculpa. Vem duas unidades da película dentro dessa caixa. Vamos abrir aqui o aparelho, então vocês já sabem o link da rifa, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E você já pode entrar lá, a cota é de 10 reais, ok? O cara que não tem 10 reais para ajudar os nossos canais e ainda corre o risco de levar uma máquina dessa para casa sem mais nenhum custo, nem frete, nem nada, o cara vai receber em casa. O aparelho, case e película, por 10 reais, acho que vale a pena até arriscar. Então, você vai estar arriscando, entre aspas, e vai estar ajudando, a gente já está trazendo sempre conteúdo exclusivo para vocês, beleza? Vamos abrir aqui o aparelho. Está aqui embaladinho ainda, está até no plástico. Vamos tirar aqui esse plástico. E até eu estou super ansioso para ver esse aparelho aí. Comprei pela Amazon, mandei entregar para um amigo que estava em uma viagem lá com a família e o amigo trouxe para mim, então não tive que pagar mais nenhuma taxa adicional por ele, tá? Botou na mala e trouxe para mim. E peguei com ele agora há pouco, já vim correndo aqui. Vou mostrar para vocês a caixa, né? Aqui tem o logo da Oppo, aqui algo escrito em chinês, ok? Aqui mais nada, mesma coisa aqui. E aqui, 6GB RAM com 64, ok? Essa é a versão que eu comprei. Que é a que tinha disponível lá na Amazon para compra, tá? Aqui está o aparelho, versão black dele, bonito. Vou deixar ele aqui, vamos ver o que vem mais na caixa. Aqui temos a chavinha, né? Para você poder remover a gavetinha para inserir o chip. Ó, bacana, hein? Não sabia que vinha não, ó. Temos um manual aqui, ok? Manual. Aqui uma película de silicone. Eu não sabia que vinha essa película não, bacana, hein? Beleza. Aqui fora está rolando uma festa, não liga pela música não, tá? E aqui nessa caixinha que vem é isso. Vou botar aqui dentro, de volta. Aqui temos um cabo USB, que ainda não é o tipo C. É um micro USB padrão normal, que a gente já conhece aqui, tá? Vou colocar ele aqui. Aqui temos um fone de ouvido, bacana. Opa, ó, tá vendo? Ok, fone de ouvido. Vou guardar aqui também. Deixa eu guardar ele aqui, para não usá-lo. Aqui temos aquelas borrachinhas para você adaptar ao tamanho da sua orelha. Vou botá-la aqui também. E aqui temos o carregador. Que é um carregador, deixa eu ver para vocês aqui. 5 volts, 4 amperes. Tá? É um fast charge, beleza? 4 amperes. Vou deixar aqui para vocês. Bom, vamos tirar o aparelho aqui. Pô, o bicho é bonito, hein? Vamos ligar ele aqui. Aqui vamos tirar essa... Cara, o bicho é lindo, hein? Lindão ele, ó. Preto fosco, a logo da Oppo aqui, num cromado. Bacana. O aparelho é muito fino, cara. Muito fino. Já ligou. Já ligou o Play Store. Pô, a tela dele é muito bonita, cara. Vamos abrir aqui as configurações. Estranho já ter ligado sem ter me dado a opção de escolher idiomas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Alguém deve ter testado ele antes de... De embalar ele, né? E mandar para mim. Vamos ver aqui. Sobre o telefone, cadê? Aqui, game... Contas... Aqui, about phone. Tá aqui, ó. 6GB RAM com 64GB. 52GB disponível. 52.93GB. Android 6.0.1. Ok? É um octa-core. Qualcomm. 8976 Pro. Versão R9S Plus. E aqui, a ROM dele é a R9S Plus 11A06161222. Vamos ver aqui. Aqui são teclas capacitivas. Voltar e multitarefas. Vamos conectar aqui. Vamos conectar aqui o Wi-Fi primeiro. E a gente já vê se tem alguma atualização. Deixa eu digitar minha senha aqui. Vamos conectar aqui. Vamos conectar aqui. Vamos aguardar. Já conectou. Vamos verificar agora se tem alguma atualização para ele. aqui, ó. Aqui, ó. System Updates. É um sistema operacional ColorOS. Tá aqui já, ó. Já tem uma atualização dele já. Vamos deixar. Vamos deixar aqui fazendo download. Vamos configurar aqui o leitor de impressões digitais. Para a gente... Para a gente ver a velocidade do leitor. E vamos também depois fazer um teste com as câmeras. E eu já passo aqui a configuração para vocês. As configurações completas dele, né? Aqui já foi. Tá completo. Vamos aqui. Porra, bicho. É rápido, hein? Cara, que tela linda essa. Muito bonita a tela. Fantástico. Muito rápido. Bom, vamos ver aqui agora. Linguagem, né? Se ele tem... Se eu consigo achar aqui também, né? Game Center. Deixa eu ver aqui. Accounts. Aqui, outras. Linguagem. Aqui ele tá no inglês realmente, ó. A ROM dele é uma ROM oficial. Mas não é uma ROM global. Só em inglês ou chinês. Beleza? E ali o teclado dele já tá configurado como em inglês também, tá? Mas, cara, vou te falar. A tela dele é muito bonita. Olha só que brilho, cara, de tela. Fantástico, hein? Fantástico. Já vem com a Play Store. Eu vou verificar. Ainda não sei, tá, gente? Se tem uma ROM multilinguagens pra ele, tá? Aqui ele tá baixando, ó. Atualização. Vamos ler sobre a atualização aqui. O que que ela traz? Estabilidade do sistema. Estabilização. Não. Compatibilidade da rede. E otimização da compatibilidade pro Bluetooth pra carros. Beleza. Não é ainda atualização pra versão do Android 7, tá? Bom, vou passar pra vocês aqui configurações. É... Esse aqui é um aparelho que tem uma tela de 6 polegadas, tá? É... Com resolução de 1080 por 1920. Aqui a tela tem uma proteção Gorilla Glass 5. Muito top. Muito top. Muito top. O sistema operacional, como eu já li pra vocês, é um ColorOS 3.0 rodando Android Marshmallow 6.0.1. É um Qualcomm MSM8976 Pro, que na verdade é um Snapdragon 653. Octa-core, 4 clocks de 1.95 GHz e mais 4 clocks de 1.44 GHz no Cortex-A53. O Madreno 510, tá? Ele tem expansão de memória, aqui pela gavetinha lateral, até 256 GB, ok? É... Aquela gavetinha híbrida, tá? Ou você utiliza dois chips, dois chips de operadora, ou utiliza um chip de operadora e mais o cartão de memória. E essa versão aqui é 6 GB RAM com 64 de memória interna. A câmera dele, né? Aqui na frente temos uma... Aqui só o sensor do aparelho. Aqui o alto-falantezinho para chamadas. E aqui uma câmera frontal de 16 megapixels com abertura de 2.0, ok? E temos uma abertura aqui na câmera traseira também de 16 megapixels com abertura de 1.7. O que mais que eu posso passar para vocês aqui? Aqui o micro USB. Bateria. Bateria de 4.000 mAh, tá? É uma bateria que promete realmente um excelente rendimento. Cara, eu estou apaixonado por essa tela. Que coisa bonita. Aqui desse lado temos os botões de volume, tá? Aqui embaixo saída de alto-falante. Entrada para fone de ouvido, aquela entrada 3.5mm. Conexão USB, micro USB. E aqui o botão power e a gavetinha para os chips e o cartão de memória. E aqui em cima só um sensor, um microfonezinho. E aqui atrás só a câmera com o flash realmente. Bom, acho que as configurações são essas. Não tem mais o que informar aí para vocês. O aparelho é lindo. Essa tela é de 6 polegadas. Ele por ser fino, deixa eu ver se eu encontro aqui a espessura dele. Aqui ó, a espessura de 7.4mm. É muito fina, tá? Ele dá uma pegada, proporciona uma pegada muito boa. E a proporção da tela, você pode ver que quase não tem margem nenhuma aqui nas laterais da tela. Ele ocupa uma área muito boa do aparelho. Então realmente muito bonito, cara. E ele consegue ter uma pegada boa mesmo tendo... Olha aí a chinoca aí, ó. 6 polegadas de tela. Ah, ele fica mudando, olha lá. Show, hein? Ó. Cara, que qualidade de cores e de imagem dessa tela. Coisa de maluco, cara. Coisa de maluco. Muito bom. Mas é um marrom pura, ok? Simples. Não vem com aquela lixarada de aplicativos chineses. Realmente bem simples. Vamos fazer um teste aqui com a câmera. Deixa eu tirar uma foto aqui dessa... Dessa case. Vamos acessar aqui. Bom, bicha. Boa, hein? A noite aqui, escuro. Bacana a câmera, hein? Temos que fazer testes depois nela. Então ela já vem aqui com a Play Store. Tudo direitinho, ó. Calendário. Relógio. Ok? Aqui, ó. Contatos, tá vendo? Calculadora. Bem basicão mesmo, tá? É um Android purinho, purinho. A gente só vai ter que ver se tem algum marrom rodando o português Brasil. Vou colocar ele de lado aqui. Vamos agora abrir a case. E testar ela aqui, encaixada. É um silicone também mais rígido, tá? Da... Da New Kim. Essa case. Deixa eu ver aqui atrás. Não, acho que não é da New Kim, não. Aqui não vem dizendo. Ela não é da New Kim, não. Vamos encaixar aqui. Bem justinho, hein? Ó. Encaixa perfeito, cara. Perfeito. Bonita case. Ficou bacana, hein? Gostei. Aqui, volume. Beleza. E aqui temos as películas. Películas de vidro, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó. Ó. A caixinha aqui vem bonita, hein? De qualidade, assim. Só a caixinha já... Já impõe respeito, já. Ó. Mr. Shield. Instruções aqui. Manualzinho. E aqui, como eu disse, pra vocês, duas películas. E são daquelas full cover, tá? Eu vou mandar pra vocês também. Quem ganhar a rifa vai tá levando as duas películas. Mas, na verdade, uma já aplicada, né? Eu já vou... Já vou aplicar já, quando terminar o vídeo. Ele ativou o modo de economia, porque já tá com 20% de bateria. Tá aí, ó. Full cover. Show de bola, hein? Show de bola mesmo. Muito bom. E vai ficar perfeita. Aparentemente que o encaixe dela é perfeito. Realmente paguei caro também por essas películas e por essa case, né? Então... Deixa eu tirar isso aqui. Então não poderia ser diferente. Tem que ser realmente de qualidade. Então, galera, é isso. Bom, espero que tenham gostado. O vídeo já ficou até um pouco longo. Mas é isso. É bom a gente mostrar pra vocês. E com exclusividade aqui no canal Authentitec Vocês têm acesso a essa máquina. Essa maravilha. Que é o OPPO R9S Plus. Beleza? Vamos participar aí. Fiquem atentos às novidades. Vou deixar todos os links na descrição pra vocês. Grupo do Facebook. Grupos do WhatsApp. De ajuda. Cupons. Grupo no Telegram de cupons também. Onde eu divulgo todos os dias as promoções que a gente recebe das lojas. E fiquem atentos aí, galera. Vamos acompanhar. Sempre conteúdo exclusivo pra vocês. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.